Opa! Boa tarde aí Vou chamar aqui nosso parceiro que vai bater um papo mais uma vez aqui comigo meu grande amigo Renan Matheus Eu vou te chamar aqui Renan Vamos lá Tá vindo ele aí Salve, salve! Tá me ouvindo? Tô ouvindo tranquilo Muito bem! Beleza? Beleza! Hoje a gente pede desculpas pede desculpas aí o pessoal que tá entrando que a gente demorou um pouquinho a entrar Eu peguei no sono agora de tarde Enfim, ultrapassei o limite Mas acordei um pouco antes Aí falei com a Abner, acho que rolou um desencontro e a gente não começou exatamente as três Mas vamos começar que a gente tem muita coisa pra falar A gente preparou o que aqui Renan? É, a gente teve um bate-papo ontem muito proveitoso e tal Primeiro eu queria dizer pra vocês que esse projeto que a gente tá começando aí Abner já batizou Diga aí Abner, o projeto pro pessoal aí, o nome da sua criatividade aí São os diálogos de quarentena É Eu e Abner, a gente já tinha projeto no passado de criar um canal no YouTube e tal Mas aí a gente tá dando pontapé agora de uma maneira meio diferente Mas vamos lá, vamos começando e vamos fazendo, né? Bem no estilo ao vivo mesmo, né Abner? Assim, televisão ao vivo tem isso aí, né? Exatamente, tudo pode acontecer Exatamente Vamos ver aqui quem já entrou Taísa, Valesca Quem temos mais aqui Mais alguém aí na live? É, a galera vai chegando vai vindo, vai passando, vai dando oi e a gente vai conversando aqui, né? Que na real é mais uma... As conversas que a gente sempre fazia Só entre nós a gente resolveu É Expandir Sobretudo no Mirassolanchis Exatamente No Mirassolanchis Conheçam o Mirassolanchis, gente O Mirassolanchis é um dos melhores lugares de Natal Ele é a salvação da classe trabalhadora ali próximo ao FRN Principalmente quando tem manifestação Pronto, exatamente Inclusive teve um dia desse que eu tive lá Aí o O cara da Mirassolanchis Ele tava dando uma inovada Eles me deram uma mudada Dando umas coisas lá, né? Eles adicionaram pizza lá no espaço, né? Aí eu perguntei ao cara, né? Eu digo, e aí? Tá mudando aqui? Ele disse, tô preparando aqui Pra deixar um negócio maior, né? Aí eu disse Só deve ser Aí eu digo aqui O movimento é bom mesmo quando tem protesto, né? Aí o cara disse Rapaz, é, agora eu tô me preparando Pra ter movimento sem protesto Agora quando tem protesto É melhor que eu vendo tudo, entendeu? Então, pra você ver que os protestos nessa cidade Eles são válidos, né? São... Exatamente São vítimas, né? E a gente não alcança a falta principal Pelo menos alguém que beneficia da causa E um pequeno empresário, né? Pois é A Liliane foi aqui, viu? Foi, é Tudo bem, Liliane Liliane é atriz, viu, gente? Liliane é atriz Olha, eu conheci Liliane em 2008 Na época da preparação pro vestibular Liliane é... Liliane é... Fazia parte dos alunos odontológicos do professor José Ivan Liliane é... Fez a... Fez o papel... É... Fez o papel de uma mulher no... Naquele... Naquele texto do... Eles vão usar um black tie, né? Do texto do Guarnieri Que caiu no vestibular na época E... Jean-Franchesco Guarnieri, exatamente, né? E ela fazia a mãe de Olavo, né? Tal que... Dona Romana, exatamente A mãe de Olavo Que... Olavo... É um... É um operário também igual o pai É... Que acaba entrando... Acaba entrando em conflito com o pai, né? O patrão era sobre cinema É um livro interessante Inclusive ocupa o contexto atual Assim... É uma leitura importante, né? Sim, sim O texto... Eles não usam black tie Ele é um livro Que foi feito Por uma... Uma galera Assim... O Jean-Franchesco Guarnieri fazia parte de um ato Que... Nos anos 60 Movimentou os centros populares de cultura da UNE, né? Que tinha a intenção de fazer uma... Que tivesse que resgatasse as... As raízes da cultura brasileira Mas tivesse um cunho mais político, né? E essa foi a primeira produção Realmente original Daquela turma, né? Que tinha tanto a galera do teatro Como a galera do... Da música também, né? Que vai gerar também o espetáculo Opinião Que vai ter a Nara Leão Com o Zé Kett e o João do Vale E que depois a Nara vai se substituir Com a Maria Betânia, né? Então é uma... É uma galera... É importante ver essa... Esse movimento do CPC E que agora... E que agora... E que agora a Mila Facuri do Bacurau Tá fazendo um show baseado nesse antigo show, né? Do... Do... Do Opinião Aham É o... É uma... Tem o disco, né? Com a trilha sonora desse espetáculo O disco Opinião Que também tá naquela lista Os principais discos da música brasileira, né? Sim, sim, sim Tem a música Carcará Que é uma composição do João do Vale Que o... Que a Nara Leão interpreta E depois a Maria Betânia vai interpretar Quando ela assume o papel da festa, né? Ah, maravilha, maravilha É... Já que... Que a gente... Leliane tocou a bola aí, né? Assim, ela não tocou a bola Ela apareceu, a gente Foi... A lembrança dela foi imediata, né? O Ilane também aí Beijão pra o Ilane Minha amiga de longa data Gente finíssima É... Mas assim... Falando aí sobre... Sobre... A gente... Assim... Que a gente ontem estabeleceu Que a temática de hoje seria cinema, né? Muita gente tocou no assunto E aí... E aí... E aí assim... Liliane... Eu separei alguns filmes aqui pra mostrar Pra puxar o debate, né? Ah, tá E... Mas assim... Eu... Eu tenho também aqui o DVD Do Horizons on Black Tie, né? Que... Comprado inclusive na época lá Do... Do vestibular, né? Tal... É... Mas assim... É um... É um filme que precisa ser visto, né? Por todos nós Porque como a Abner falou aí É um filme que se origina do teatro, né? O filme... O filme tem a participação do Guarnieri E Fernanda Montenegro fazendo o papel... É... O Guarnieri fazendo o papel principal E... É... É... A Fernanda Montenegro fazendo o papel de Romana, né? Tal... É... Minha amiga Lili... Minha amiga Lili... Irmã dos nossos amigos Gilvão Gilberto Está online... É... Ah... Bacana... É que mora em Curitiba, é não? Não... Não é em Curitiba... É no interior... Qual é o nome da cidade mesmo, Lili? Diz aí o nome da tua cidade... Que tu mora... Mas é no interior... É já na fronteira... Já com o Paraguai por ali já... Maravilha... Então assim... Esse filme não precisa ser visto porque... É uma narrativa dos anos 60, né? Existem algumas diferenças do livro pro filme, né? Porque o filme... O livro dá a entender que a coisa se passa no Rio de Janeiro... E o filme dá a entender que a coisa é meio São Paulo, né? Tal... Classe operária paulista... É... Mas... É um filme belíssimo, assim, né? Tal... E mostra... É... A questão dos pontos de vista, né? Tal... Porque você tem... O ponto de vista do pai de Olavo, que é um operário que... Tá liderando uma greve com uma fábrica numa época de uma ditadura militar desumana e sanguinária... E você tem Olavo que tem toda uma questão contra aquela greve ali, né? Só que assim... Há dois contextos ali, né? Você tem um contexto do Olavo que foi criado pelos padrinhos, né? Tal... E que teve uma vida voltada à classe média e que só depois de adulto volta pra casa dos pais... E você tem o pai de Olavo que... É... O pai de Olavo que é uma pessoa que... É um operário de fábrica, né? Um cara que vive o chão da fábrica... E que torce pra que tudo aquilo tenha uma resolução, né? Tal... E... E defende realmente os piquetes, a greve e tal... Essa coisa toda, enfim... E... E o filme vale muito a pena porque, assim... Você tem um elenco, né? Tal... Você tem o Guarnieri, você tem a Fernanda Montenegro... Você tem outros atores que ainda estão em atuação no cinema brasileiro... Então... É um filme, assim, que vale muito a pena... Deixa aí algum que você reservou aí pra mostrar pra gente pra gente comentar aqui... Vamos lá, né? É... Eu separei aqui... É... Alguns filmes nacionais e alguns estrangeiros, né? Tal... É... É... Assim... Eu gosto muito de cinema nacional, mas também gosto de cinema estrangeiro, né? Assim... Eu acho que... É... Mas é fundamental ver cinema nacional, né? Porque cinema nacional... A gente tem que parar com essa ideia que cinema nacional só tem sexo, só tem palavrão, né? Tal... Cai nesse estereótipo aí que as pessoas dizem, né? Tal... E... As pessoas também precisam entender que cinema nacional não é só... Se eu fosse você ou minha mãe é uma peça... É... O cinema nacional, ele tem um leque de coisas aí, né? Tal... E que produções estrangeiras também são boas, né? Assim... A gente às vezes tem um pouco essa coisa de dizer... Ah... Porque essa produção é meio blockbuster, não sei o que e tal... Mas tem algumas produções que são muito boas... Muito boas mesmo, né? Então... Eu vou começar aqui com... Com os estrangeiros e depois eu vou com os nacionais aqui... O primeiro filme que eu vou apontar é este filme aqui... Desse cidadão que... Que foi... Governador da Califórnia... É... Arnold Schwarzenegger, né? É o exterminador do futuro... Esse filme... Tem a direção nada mais nada menos do que James Cameron... Né? James Cameron, ele é dono de um feito de Gaiave, né? Qual é o feito de James Cameron? Não... Ele... Ele dirigiu Titanic, né? E assim... Titanic... Abrindo um parênteses aqui falar sobre Titanic, né? Que eu tenho que me policiar porque é um assunto que eu me empolgo... Titanic... Ele foi uma das produções mais caras que ele... Ele conseguiu fazer um filme que foi mais caro... Do que a construção do navio original... Então assim... É uma das coisas... E que ele acabou recuperando isso no instante, né? Exatamente... E o detalhe, né? Tipo assim... James Cameron, ele é dono só das duas maiores bilheterias da história do cinema mundial... Tal que foi Avatar... Eu até precisaria ver se de repente essas bilhetes que... Tiveram alguns filmes nos últimos anos aí que... Por exemplo... O Vingadores, esse último que saiu aí... Teve uma bilheteria que disseram que foi fora do comum, né? Mas, por exemplo... Titanic e Avatar são filmes de arte... O Avatar tem um pouco da pegada do Terminator do Futuro, né? De ter essa coisa da ficção científica... De mundo pós-apocalíptico... Essa coisa toda... E... James Cameron... Se não mais é... Mas ele durante muito tempo foi dono das duas maiores bilheterias da história do cinema... Então, isso diz muita coisa sobre quem é James Cameron, né? E... O Terminator do Futuro em questão é um filme que... É... Fala muito sobre... É... Ele tem todo um enredo pós-apocalíptico... Não, eu não vou dizer totalmente pós-apocalíptico porque... O filme, ele faz algumas menções a um futuro... Mas a máquina, ela vem para o ano de 85... Para... É... Tentar pegar a Saraconda... Mas eu costumo dizer que o enredo do Terminator do Futuro... É um enredo do sistema capitalista mesmo, né? Tipo assim... É... E... Ele tem metáforas, né? Acho que o grande lance que eu gosto dos filmes são as metáforas que os filmes produzem... E... Que nos passam, né? Por exemplo... O Terminator do Futuro, ele mostra... É... A ideia de um sistema... De um... É... Que é a Cyberdyne... É... Cyberdyne Systems... É... Que aí ela... Essa Cyberdyne Systems, ela tem... Tem esse nome, mas ela também é chamada de Skynet... A Skynet, ela manda essa máquina... Pro passado... É... E quando a Skynet chega no passado... Quando a máquina chega no passado... Ela tem uma missão clara de que é... Exterminar tudo que ela vê pela frente... E em especial uma mulher... Que essa mulher será mãe... De uma pessoa que lidera... Que vai liderar a resistência humana... Contra a Skynet... Né? Tal... Você tem aí uma coisa meio bíblica, né? Também nesse meio aí... Mãe de um filho que vai... Nascer e que vai salvar a resistência humana... É... Mas aí você tem de cara, por exemplo... A metáfora de uma mulher... Quer dizer... Uma mulher como resistência... O... O... A Sarah Connor... Ela representa um pouco essa mulher... Enquanto resistência... Né? Uma mulher que... É... Tem um filho... Ela acaba tendo esse filho com... Com o Kyle... Que é o cara que vem do futuro... Né? Tal... E... E lidera... E ela começa a articular uma resistência contra essa máquina... E... E aí... No segundo filme é que você vê de cara como funciona essa resistência, né? Tal... E a outra metáfora que eu acho que o filme coloca... É... Sem dar spoiler, mas assim... É... O lugar que Sarah Connor toma o rumo, né? E que... E que perpassa alguns dos filmes... Inclusive esse último filme agora... Do Charmos do Futuro... Que também tem direção de James Cameron... É... É... O México, né? Tipo assim... Ela tem o México como lugar de resistência... Ou seja, a América Latina... É... É... Como espaço de resistência... É... Ou seja, o filme... Ele fala a história de uma mulher... Que é a resistência... E que escolhe a América Latina como espaço de resistência... Então... É um filme assim que... Que... É muito bom... Muito bom mesmo... É um filme assim que a narrativa mistura também alguns aspectos de thriller, né? Porque... A máquina lá do Schwarzenegger é uma máquina que... Que tenta matar a qualquer custo... Então é uma coisa meio filme de terror também... É um filme clássico que... Que... Infelizmente... Alguns pessoas no Brasil entendem como um filme de ação, né? Que também é um filme de ação, né? Mas eu acho que ele tem uma narrativa muito maior... Por trás, né? Dessa... Dessa questão aí... Algum comentário sobre James Cameron... Sobre... James Cameron dirigiu o Titanic, não foi isso? O roteiro e a direção foi dele, não é isso? Isso... É... Eu sei que ele dirigiu... É... O roteiro também, né? É um... Assim... Titanic já é uma outra parada, né? Assim, eu acho que... Se eu for comentar sobre o Titanic... Vai ter que ser uma live só sobre isso... Porque é um assunto que eu... Me empolgo muito, né? Não só pelo filme, né? Mas eu gosto muito da história do navio em si, né? Que traz uma série de... De questões e curiosidades... Que pra quem tem... Interesse nesse assunto, assim... Vale muito a pena... Existem muitos fóruns na internet... Sobre... O navio... O navio em si... E... O filme do James Cameron acabou sendo... Ele conseguiu reconstituir boa parte da cinema... Através da computação gráfica, né? Que era uma novidade na época... De meio que reconstituir o que era o navio... Mais próximo do original, né? Mas enfim... Eu acho que vamos... Passando aí pro próximo filme... É... Não... Antes de a gente passar pro próximo filme... Tem um detalhe que eu não sei se você sabe... Sobre a vida de James Cameron... É que James Cameron... Ele também é mergulhador profissional, né? E... James Cameron... Ele tem um recorde no Guinness Book... Olha só... O cara tem recordes como... Como diretor e como pessoa normal... Como mergulhador, né? Então... James Cameron não é um ser humano qualquer... Digamos assim... E ele mergulhou... É... Numa área aí... Numa das maiores profundidades da Terra, né? Tal... E... Eu tenho uma curiosidade depois de saber... Eu vou procurar depois... Sobre isso... Se... Se... James Cameron chegou a mergulhar... Onde está... Onde está naufragado o Titanic, né? Porque... Não... Eu não sei... Eu... Eu sei que ele desenvolveu... Junto a alguns técnicos... Uma câmera especial... Porque ele queria pegar as imagens do navio afundado... E ele teve que desenvolver uma câmera especial... Que conseguisse aguentar a pressão da água... Na... Estão fundo, né? E era interessante porque... A cada... É... A câmera... Ela só conseguia ficar no máximo... Dois minutos... Imersa na cidade, né? Então assim... Cada vida que ele ia... Ele tinha que aproveitar o máximo... Os dois minutos... Para filmar o que ele conseguisse... Que era o máximo tempo que ele podia... Se ele chegou a mergulhar mesmo... Aí eu já não sei... É... Fica a dica aí... Para a gente pesquisar... Vamos ao próximo filme, né? Esse aqui, na verdade... É uma trilogia... Uma trilogia... Muito famosa aí... Do cinema mundial... Se vocês quiserem entender... O que acontece nos Estados Unidos... E no Brasil... Assistam a esse filme... Os três... O Poderoso Chefão, né? O Poderoso Chefão... É... 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 Dirigida por... France for Coppola... É... É... Uma trilogia baseada num livro de Mário Puzo, né? Do... Do... The Godfather... O Padrinho... E... O filme, ele basicamente... Os três filmes, ele basicamente... Contam a trajetória da família Corleone na Itália... E... Seus interesses e suas... E seus negócios dentro dos Estados Unidos, né? E... Em linhas gerais, o filme mostra... É... Como funcionam as relações de poder... Como funcionam as relações de força... É... De... De... De poder... Entre as famílias, entre a política... O filme mostra... A relação escusa de... 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 Como é que se diz? De instituições sociais... Estabelecidas na sociedade como o Estado e a Igreja... Com a máfia italiana, né? E... Há uma cena clássica no filme... Que é uma sucessão de assassinatos comandados pela família Corleone... Que... Que acaba sendo ocultado pela Igreja Católica de... De... De Nova York... É... Uma das cenas, né? Então, assim... O... O Poderoso Chefão é um filme sobre... É... Qual é a real discussão da política, né? Porque, assim... Muitas vezes você não consegue entender por que uma coisa acontece daquela forma... E por que acontece... E o filme Poderoso Chefão vai mostrar que, por trás daquela discussão... Daquela discussão política ali do... É... De alguma temática em específico, né? Você tem uma... 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 Uma micro-política... Uma micro-física, como diria Foucault... É... Colocada... Colocada dentro da... Dentro da... Da narrativa... Que vai explicar pra você o porquê... Que aquilo é assim... Por que que... Alguns atores têm alguns papéis sem ter talento? Por que que... Políticos aprovam projetos que podem prejudicar as pessoas e a eles mesmos? Por que que... As pessoas não se mobilizam? Né? Por que que... Quer dizer... A igreja e o Estado são tão corrompidos dessa forma, né? Então... O Poderoso Chefão é um filme, assim... Que é... É... É muito recomendado pra você entender a... A... A política... E... E... Em linhas gerais que o Estado... Ele não... Ele não depende só do Estado, né? Ele depende de outras... De outras artimanhas... Infelizmente... O filme na raiz... É um filme excelente, assim... Tem a atuação de... De... Acheire... É... Marlombrando, né? Tal... E... A atuação mais do que especial de Al Patino... Que pra mim é o maior ator que eu vi atuar na minha vida, assim... Em... Em termos de ator estrangeiro, né? Assim... Al Patino... Encarna esse personagem de filme de máfia... De uma maneira incrível... Ele fez agora o Irlandês, aí... Né? Na Netflix, aí... Que tá muito famoso... Fez o Poderoso Chefão... Fez o... O Scarface, né? E tem um também aí... Daquela plataforma... Da Amazon... Que rivaliza com o Netflix... Que ele... Ele participa também, né? Então... Fica a dica aí... Já viu o Poderoso Chefão, Amno? Não parei pra assistir ainda, mas... Tô só anotando aqui as dicas... Pra... Pronto, pronto... Já que agora temos... É... Muita coisa... Pronto... São... São três filmes... Aí... Só que eu sempre dou uma dica... Pra as pessoas verem o seguinte... Eu acho que as pessoas precisam ver o segundo filme... É... Porque assim... Tem o um, tem o dois e tem o três... Eu recomendo que as pessoas vejam o primeiro o dois... Porque o dois... Ele conta a trajetória... É de Michael Corleone... Né? Não... É de Dom Corleone, na verdade... De Dom Vito Corleone... Que é o... O chefe da família... Que é o Marlon Brando... Que interpreta no primeiro filme... No segundo filme... É... Passa a narrativa da vida jovem de Michael Corleone... De Dom Corleone... E aí o... O segundo filme mostra como é que ele ascendeu, né? E aí o primeiro ele já mostra a família... A família dele numa ascensão gigantesca... É... Numa ascensão fabulosa... Né? E... Tentando dar um sentido... Tentando dar um sentido pra vida... Né? Tal... E... Em brigas de território com outras... Outras ramificações da máfia... Né? Essa coisa toda... Enfim... E... Agora o um realmente... O primeiro filme é um filme muito intrigante mesmo... Sabe assim... Um porque... O filme ele mostra que... Máfia, Estado e igrejas não tem escrupulos pra nada... Assim... Tipo... Os caras cometem crimes... Sem maiores pecados... Digamos assim... E o personagem central do filme... Que é o Michael Corleone... É um cidadão que ele... É... Não tinha... A menor chance desse cara ser bandido na vida... Né? Tipo assim... As pessoas que tem esse discurso do bandido bom e bandido morto... Né? Tal... Elas precisam assistir esse filme do poder... O Chefão... Pra entender como é que um capitão de alta patente do exército norte-americano... Ou é da marinha... Não lembro agora... Acho que é da marinha... Como é que um militar de alto escalão... É... Do... Das forças armadas norte-americanas... Se transformam num mafioso mais sanguinário possível de Nova York... Né? Então assim... As pessoas precisam ver esse filme pra elas desmistificarem uma série de coisas... Que elas têm em suas vidas... Eu tenho um próximo... Eu tenho um próximo filme aqui, Abner... Que eu acho que eu vou pedir pra você comentar esse filme aqui... Que eu acho que você viu esse filme... Você deve gostar muito dele... Nosso amigo Cláudio Assis... O Blachio das Bestas... Na sessão nacional, né? É... Exatamente... Exatamente... Mas eu acho que tem suas análises, né? Esse eu tô mais aqui pra você comentar... Mas assim... Você viu esse filme recente, não foi? Foi, foi... Por uma dica sua... De... E também de vontade minha... De querer conhecer um pouco mais das produções nacionais... Especialmente... Da produção pernambucana, né? E Baixo das Bestas... Do... Agora me fugiu o nome do... Cláudio Assis... Cláudio Assis, né? É bem aquela coisa do... Do cinema anárquico pernambucano, né? Porque é um... Exatamente... É uma... É uma parada bem... Assim... É aquela coisa... Como quem tá acostumado a assistir Minha Mãe é uma peça... Assista... Assista esse filme, né? Porque não vai... Não vai gostar, né? Mas o que é que... A leitura que você faz desse filme? Não... É um... É um filme... Assim... Porque pra entender este filme... Você tem que assistir os outros dois filmes de Cláudio Assis, né? Que... E... Um deles... Tá até ali... Mas eu acho que fica com o próximo... Com o próximo debate... Que é o Febre do Rato, né? Cláudio Assis, ele tem essa trilogia... A Febre do Rato, Amarelo Manga e O Baixo das Bestas... São três filmes belíssimos... E... São filmes que retratam a cultura marginal, né? Filmes que retratam a cultura marginal... Retratam o Recife... O submundo do Recife Antigo... Das periferias do Recife... É... E é um filme... Assim... Só que esse filme especificamente... Ele gera... Ele gera alguns debates, né? Porque... Com esse filme aqui... Cláudio Assis... Foi taxado... De ser um homem muito machista... Por conta das cenas que ele produziu nesse filme aqui... É... Mas ao mesmo tempo eu acho que... É um filme no qual ele... Ele... Está denunciando... A violação da mulher... E a... O filme sobre a ótica da mulher desprotegida... Né? Tal... Mas eu respeito muito as críticas que fazem nesse sentido... De ele ser uma pessoa machista e tal... Porque de fato o filme tem umas cenas assim... São muito trash... E eu não sei até onde vai o cinema... E até onde vai... Um pouco a psicopatia mesmo... Né? Do cineasta e tal... Enfim... Mas foi um filme aclamado... Né? O Baixo das Bestas foi um filme premiadíssimo... Aí mundo afora... É... Festival de Paris... Festival de Roterdã... Na Holanda... Né? Tal assim... É um filme que... Que de fato mostra a questão da violação... Né? Tal... E como essa violação... Muitas vezes acontece... É... Dentro das famílias... Tipo assim... Famílias tradicionais que... Que se colocam lá como... Paladino da boa moral e dos bons costumes... É... Como essas famílias produzem seres machistas... Como elas produzem seres que exploram outras mulheres... Né? Tal... Então é um filme... Um filme que vale muito a pena ver... Assim... Eu recomendo muito às pessoas que elas vejam esse filme... Que elas vão... Essa questão da... Da hipocrisia da família... Né? Porque assim... O filme ele... Um dos personagens... Assim... É uma menina que ela é explorada pelo avô... Né? Que... É... Que... Meio que um cafetão dela... Né? E ele... Exatamente... Esse cara é uma figura extremamente... Conservadora... Né? Ele tem uma postura super conservadora... Mas pratica esse tipo de ato... Né? Assim... É... O contraditório da hipocrisia... Dentro das famílias tradicionais... Né? É um pouco... É um pouco... Dos filmes pernambucanos... Né? Porque tem um filme pernambucano... Que eu ainda não mostrei aqui... Mas que num próximo debate... A gente vai falar... Que é o... O filme... A História da Eternidade... Né? Que... Que também tem Irã de Santos no elenco... Né? Difícil é saber qual filme pernambucano... Que você não tem o Irã de Santos... É verdade... É... Que o filme mostra também lá... A figura de um pai lá... Que é um cara extremamente machista... É... Extremamente protecionista com a família... Mas que... É... Na verdade... Você vê ali... Um grande caso de... De incesto... Né? É acontecendo... Em duas das famílias que são abordadas no filme... Né? Então... É... O filme pernambucano... É bem isso... Né? Assim... As pessoas que... Estão acostumadas... Só uma dica... Que esse... O diretor do... A História da Eternidade... Liberou o filme... Nessa quarentena aí... Para as pessoas assistirem... Né? Tem um link rodando aí... Pronto... Que aí... É... Pela plataforma Vimeo... Que aí tem uma senha... Que você pode ir assistir o filme... Né? Se quiser... Quem... Quem estiver vendo aqui... Quem quiser saber... Pode perguntar aí... No inbox... Eu acabo... Eu posso mandar o filme... Para assistir esse filme... É... E lembrem-se... Se vocês gostam de Minha Mãe... É uma peça... Se eu fosse você... Vai que cola... Né? Tal... São filmes legais também... Para você se divertir... Você... Nossa... Faz nada... Eu vou ali no cinema... Que eu vou ver um filme dele... Beleza... Agora... Esses filmes pernambucanos... Você tem que estar preparado... Porque são filmes pesados... São filmes que você tem que estar... Com a cabeça boa... Tal... E... Livre de preconceitos... Para ver o filme... É assim que eu recomendo... Né? Vamos para o próximo... Esse próximo filme aqui... É... Sobre uma figura... Que eu e você... Gostamos bastante... É... Eu queria que você comentasse... Quando foi que você viu... Esse filme aqui? Isso aí... Foi justamente... No dia que a gente se conheceu... Exatamente... Indo... Indo... E você assistiu... E saiu do ônibus... Indo para Recife... Participar da Bienal da ONU... Em janeiro de 2013... Sim... 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 E na volta a gente assistiu também... Não foi no ônibus? Eu acho que foi... Deve ter sido... Porque eu acho que eu dormi... Boa parte da volta... É... É... Aquela volta que aconteceu... Antecipada... Que a volta era para ter sido... Um pouco mais tarde... Isso... Mas enfim... Mas foi uma viagem fantástica... Aquela viagem de Recife... Foi... Talvez Danilo Bezerra... Marcando presença aí... Danilo que é um cara... Que tem uma história sensacional... Um dos livros... Tem uma... Tem uma história muito bacana... Ele... Com... A biblioteca que ele construiu em casa... Na... Na cidade de Almino Afonso... Interior do Rio Grande do Norte... E é uma história muito bacana... Danilo... Eu tenho muito orgulho de ter sido colega de turma... Do Danilo... No curso de jornalismo... Bacana... Gente... Esse filme aqui... É o Herbert de Pert... Né... Tal... E assim... É... O contexto aí que a Abner está falando... Foi o seguinte... A gente se conheceu em 2013... Eu e a Abner... Numa viagem para Recife... Para a Bienal de Arte e Cultura da ONU... Né... Foi uma viagem que... Como disse Adam... Nossa vida nunca mais foi a mesma... Depois dessa... Dessa viagem aí... Né... E... É... A gente viu esse filme na ida... Na ida... As pessoas viram... Mas... Todo mundo ali naquele ritmo... Cachaça... Tal... Tudo mais... Não se ligou muito... Na volta... Já era meio que de tarde... Né... A gente voltando de Recife para Natal... A gente viu... Passou a tarde vendo o filme... E... É um filme que... Entre outras coisas... Mostra a trajetória de Herbert Viana... Né... Tal... É... Mais especificamente... A biografia dele mesmo... Né... Tal... Assim... A biografia... Dele... Dele... Desde que nasceu... Né... Tal... Em João Pessoa... O pai dele militar... Até a vida dele... Pós-acidente aéreo... Né... Só que assim... Eu acho que esse filme... Ele... Apesar de ser um filme sobre Herbert Viana... Ele aborda... Dois... Duas coisas... Né... Assim... A primeira... É... Que eu acho que ele é um filme... Que fala sobre... A superação de um indivíduo... É... Perante a todo o discreto... Da medicina... E da sociedade... É um cara que... Sofre um acidente aéreo... De um milhão... Consegue escapar... Escapou... Né... E consegue... Resistir a... A toda uma situação... É... De... De chances contrárias... Né... Tal... É... Um filme sobre como... O Paralama de Sucesso se reinventou... Né... Tipo assim... Você tem uns depoimentos que me emocionou até hoje... De João Barone... Por exemplo... Dizendo que... É... Parou tudo... Para... Um abraço aí para a Raquel... Acabou de entrar na live aí... É... O João Barone que... É... Passa... O João Barone passa a... A parar a vida dele para trabalhar junto com... Junto com... Enfim... Passa a trabalhar... Junto com o Hebertiana... Adaptando as coisas... Né... Talvez adaptam os instrumentos... Só mandar um alô aqui para Santiago... Santiago... Beijo para você... Né... O filme... O filme aborda isso... Né... Quer dizer... A superação... Né... E uma coisa que o filme também aborda... Que eu acho que as pessoas passaram meio despercebidas... Né... Tal... É o SUS... Né... Tal... O sistema único de saúde... Né... Porque... É... Heberti quando sofre um acidente... Quem socorre ele... Né... São os hospitais... Da rede pública de saúde... Né... Tal... E todo o tratamento... Todo o tratamento... Pós-operatório do Heberti Viana... E as demais cirurgias que ele fez na vida... Ele fez no Instituto Saracubitschek... Que é um instituto de referência na América Latina... Para a recuperação de... De indivíduos... É... Que sofreram problemas de paralisia... Né... No caso dele de... Ele ficou paraplégico... Né... Então assim... Toda a fisioterapia dele é feita lá... Né... Tal... Então... O Saracubitschek é um órgão criado... Eu não lembro agora o ano... Mas... Foi no século XX... Né... Um hospital de reabilitação de pessoas... É... Com deficiência... E... Heberti Viana vai lá... Ele faz o tratamento lá... Né... Nesse espaço lá... E... Isso chama... Isso me chama muita atenção no filme... Né... Que é em tempos que a gente está discutindo a viabilidade do SUS... E a necessidade do SUS... Para as pessoas... Esse filme que salva e engana de 2012... Se eu não estiver enganado... É... Esse filme mostra como um artista nacional... Que poderia ter tido todo o recurso... Para fazer um tratamento nos Estados Unidos... Ou na Europa... É... Faz o tratamento... É... Faz o tratamento no Brasil... Em Brasília... Né... Tal... Curiosamente na cidade onde ele despertou para a música... Né... Isso... Então... Então assim... Eu acho que é um filme lindo... É... Que as pessoas precisam assistir... E entender... Né... Quer dizer... Porque não é só um filme de uma biografia de uma banda... Também é... Né... Mas é sobre como as pessoas... As pessoas... Podem se superar em suas vidas... E como a gente precisa do SUS de alguma forma... E... É... Eberto de perto... Acredito eu que esteja no... No... No YouTube... Eu lembro de ter visto o link no YouTube... Se alguém puder dar uma olhada lá... Fique à vontade... É isso aí... Em... Em... Em Ebertiviana... Né... Não é só nesse momento que a gente está todo mundo instaurado... A gente fica inventando coisa para fazer... Né... E aí... Como eu sempre gostei de música... Então eu vou começar... Eu decidi começar a fazer pequenos vídeos... Para postar no... No WigTV... Comentando sobre discos... Né... E aí eu já... Estou planejando gravar o primeiro... Talvez acho que até hoje mesmo... E aí já... Eu vou começar já com o do Paralamas... Assim... Já que a gente falou de Ebertiviana... Eu vou começar já falando de um disco do Paralamas... Acho que mais tarde eu gravo e posto... Só para a gente... Estou comentando e vou gravando também... Um pouco, né... Ele ainda está falando aqui sobre o documentário do Sistema de Saúde, né... É... É importante isso, né... Quer dizer... Não... E assim... Você para para analisar, né... Quer dizer... Ebertiviana é uma figura que... Que tem uma trajetória... Dentro da classe média, né... Quer dizer... Ele é filho de militares... Poderia muito bem ter ido para um hospital militar... Digamos assim... E tal... Ele foi para um hospital do SUS... Para fazer o tratamento dele... O SUS resgatou ele lá de dentro das águas... O corpo de bombeiros e tal... E todo o tratamento dele foi feito lá, né... E... E Ebertiviana é uma figura... Que... Assim... O que mais me admira nele... É, por exemplo... A resiliência de uma figura que sofreu um acidente aéreo... E conclui... E... Continua na sua carreira aí... Firme e forte, né... Se reinventando... O Paranamas Volta e Meia lançou alguns materiais muito bons... Por exemplo... Lançou alguns anos atrás o Brasil Afora... Foi um disco... É... Muito bom... O Balis que está perguntando onde é que você vai postar... Acho que é no IGTV, né... Vai ser aqui no Instagram mesmo... No IGTV... Vai ser... Vão ser... Vídeos assim... No máximo 10 minutos... Né... Então eu vou começar gravando lá... O primeiro disco eu acho que vai ser o Selvagem... Já para a gente começar já com... Um clássico... E aí depois... Pedrada... Pedrada... Vou gravando sobre discos... Pode ser novos... Assim... Lançamentos recentes... Outros... Outros mais... Outros lá do B... E as pessoas podem ir pedindo também... Eu vou gravar o primeiro e vou ver a repercussão... E vou gravando daí aos poucos... Né... Então vai ser aqui no IGTV... No Instagram... Pois é... Sobre... E assim... Continuando falar do... Do Herbert Viana... Né... Assim... O Herbert Viana... Ele... Diferente de uma parte da sua geração... Que é a geração ali dos anos 80... Você percebe que a Herbert Viana consegue manter o pé no chão... E ter posições inteligentes e racionais sobre o Brasil... Sobre a política... Sobre a economia... Sobre a música... Né... Tal... Se você imaginar, por exemplo... Que figuras como o Paulo Ricardo Lobão... É... Até o próprio João Barone mesmo... Que João Barone é um cara que às vezes tem umas posições meio complicadas... Assim... Né... Em termos de política... E você que... Você vê... O Herbert Viana... Tendo posições racionais... É uma coisa que me admira bastante... Sabe, cara? Porque... Tipo... Essa geração dos anos 80 aí... Tipo... Dinheiro Preto... Né... E tal... Essa galera... Meu Deus do céu... Assim... Tomou caminhos... Que... Que... Me fizeram ficar muito... Assim... Oi, galera... Vocês... Vocês nasceram, eu não sei... De um regime... Opressor... E agora estão com esse papinho... Né... Tal... É bem assim... Né... É... Eu não sei se o que explica isso é o fato de Herbert ser nordestino... Né... É uma coisa que... É uma coisa que eu acho que é muito relevante... É sempre bom dizer que Herbert Viana é paraibano... Então... Exato... Eu acho que isso é bem... Bem significativo... Assim... É... 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 E Leone é talvez um dos poucos que se posiciona à esquerda sem medo de represália... Sem medo de ser feliz, né... Exato... E é uma pessoa da música pop, né... Ele nunca fez uma música engajada politicamente... Sempre foi um artista pop... Mas é um cara que tem posições muito pensadas, né... Tem... Exato... Na verdade... É preciso considerar que o movimento de rock dos anos 80... Esse movimento das bandas que te acompanharam o espaço... É... É um movimento de classe média... Entendeu? Sim, sim... Movimento de classe média... Então, assim... Também não chega a ser tão surpreendente certas posições atuais... Porque no fim das contas é aquela coisa... Era muita... Muita gente rebelde sem causa... Digamos assim... Sim, sim... Existe a pauta mais geral na primeira metade dos anos 80... Que era a questão da... Da democracia... Da liberdade política, né... Mas... Mas era a questão da liberdade individual... E aí é aquela coisa... Quem tem anseios individuais... Nunca vai entender muito bem a luta coletiva... Então... Existe a luta pelos direitos individuais... Mas... Quando se passa para direitos coletivos... Aí... Já é uma coisa que não interessa muito a... Sim, sim, sim... Com certeza... E assim... É... Herbert... Herbert... Ele tem... Tem o disco Selvagem... Que é um disco que eu acho assim... Muito politizado, né... Tal... É... Tem os discos... O... O disco solos dele, né... E... Ele é autor daquela música... Os 300 Picaretas, né... Cara... Que é um... Um clássico... Acho que dos anos 90... E... E... Aquela música dizia... Vamos bater lata... Que é um disco ao vivo... Que ele era... Ele vinha a dúvida... Porque o segundo disco... Ele era um disco... Com quatro músicas inertas... Que aí... Vai ter... Um grande clássico... O... Que agora... Que fugiu o nome... Que ele gravou com o Djavan, né... Que tem um só... Paranaram... 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 One more time... Oi? Um brasileiro... Alguns chamam de uma brasileira... Alguns chamam de one more time... Mas é uma brasileira... Agora você lembrou... Uma brasileira... Uma brasileira... Uma brasileira também... Tá nesse mesmo disco... Que é o Vamos Bater Lata... De 95... Sim, sim, sim... Então é isso, né... Assim... O filme... O filme do Herbert Viana... É... É um filme que as pessoas precisam assistir... É a história de um... A história de um brasileiro... Que no auge da sua vida... Sofre uma derrocada violenta... Mas que se reinventa... E que... Nem por isso... Passa... A reclamar do país... O cara passa... A defender o seu país... Eu fui o único show de Paranamas... Na minha vida... Que foi um show no Teatro Riachuelo... Eu trabalhava na época... Em 2014... E... Eu fui pro... Pro show no Riachuelo... Foi um dos melhores shows... Que eu fui na minha vida... Assim... Foi... Foi primeiro que um feito... Muito grande pra minha vida... Porque... Eu tinha aquela impressão... Que o Riachuelo... Ah... O Riachuelo só vai... Só tem gente rica... Não sei o que e tal... E eu trabalhava na época... Peguei a grana e fui... Tá ligado? Pro Riachuelo... E no que eu fui pro Riachuelo... Na época... Eu enlouqueci lá... Tipo assim... Eles tocaram todo o repertório clássico... E... 2014... Do segundo semestre de 2013... Em diante... As coisas no Brasil... Passaram a se acirrar... De uma forma... Cinequanon... Assim... E... E... Herbert Viana fez um discurso lá... Pedindo pras pessoas... Pedindo pras pessoas... Valorizarem mais o Brasil... Enquanto país... Mas não tinham a dimensão... A dimensão... De como o Brasil... Era um país fantástico... E tal... Então... É... Eu... Eu já era fã de Herbert... E virei mais fã ainda... Assim... Entendeu? É isso aí... Bem nesse jeito... Vamos a um próximo filme aqui... O próximo e último... Do dia de hoje... É... Temos mais filmes... Mas... Eles estão aqui guardados... Mas aí... Para os próximos... Para os próximos... Filmes... A gente pode... Pode colocar... E discos também... Se precisar de discos... Também a gente fala... Enfim... Só um momentinho aqui... Próximo filme é esse... Né... Tal... Um filme... Um filme brasileiro... Muito bem quisto... Lá fora... Nome de uma das maiores... Uma das praias mais famosas... Do estado do Ceará... Praia do Futuro... Né... Tal... Nome da principal praia... De Fortaleza... Na verdade... O filme... O filme tem no elenco... Figuras emblemáticas... Como Sofie Charlotte... Wagner Moura... E Jesuíta Barbosa... Né... Esse filme tem a direção... De Karim Aymous... Que é o... O mesmo diretor... Desse filme brasileiro... Que concorreu ao Oscar... Né... Que é o... A Vida Invisível... De Eurides Cusmão... É... E é um filme... Do gênero LGBT... Um filme muito bom... Sabe assim... Um filme que... Entre outras coisas... Mostra... A hipocrisia... Dos organismos militares... Em aceitar... É... Que nos seus quadros... Possam haver... Pessoas do gênero LGBT... Pessoas... Pessoas com... Com orientação sexual LGBT... E... É... O filme mostra... Né... Tal... E... Você veja o nível de... O nível de... O nível de ignorância... Que a gente tem no Brasil... Que assim... Esse filme... Ele foi premiado... Mundo afora... Né... Tal... Entre outros festivais... Esse filme foi premiado... No Festival de Berlim... É... Foi premiado... Nos festivais da Itália... Também... É... Só que as pessoas... É... Como esse filme é de 2014... Né... Tal... E esse filme... É... Uma coprodução brasileiro... Germânica... Né... Tal... É... É... Uma produção... Uma produção... Germano-brasileira... Digamos assim... É... Esse filme tem uma cena... Logo no início... Em que há uma relação sexual... É... Entre Wagner Moura e o alemão... Né... E na relação sexual... Wagner Moura... Ele é o passivo da história... Então... A ignorância brasileira... Transformou esse filme... Muita gente dizia que ele era prévio do 7 a 1... Entendeu? Assim... Você veja... Como foi trágico o 7 a 1 no Brasil... Que... Uma obra cinematográfica belíssima... Foi... Foi vista como isso, né... Mas em linhas gerais... É um filme que fala sobre... A coragem... É um filme que fala sobre... Sobre coragem de uma maneira geral... E... É... É... Assim... Um cara que larga a sua vida... Numa carreira militar... E vai para a Alemanha... Né... E tal... E mostra bem... É... O porquê que... Porquê que um país como a Alemanha... É tão desenvolvido... Mesmo tendo sofrido duas... Duas derrotas em guerras mundiais... E porquê que o Brasil... Tá nessa merda... Né... Então assim... O filme... O filme que é... É bem recomendado esse filme aí... Do Prado Futuro... E é isso aí... Outro filme mais ou menos... Nessa linha... É o Tatuagem... Sim... 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 O Tatuagem... Ele tem uma... Uma coisa mais debochada... Né... Um filme assim... É... Uma coisa mais... Mas é bem isso aí também... Né... Essa coisa do... Do deboche... E da hipocrisia... Né... Das forças militares... É... A gente falou aqui dos filmes que eu havia separado... Agora a gente tem aqui algumas pessoas... Falando aqui conosco... Vamos ver se a gente reconhece... Muita gente já... Saiu nessa equivalência... Cadê a pauta do próximo... Praticamente... Né... Porque ela... Sujeira que a gente falasse Cidade de Deus... Que era de lá... Volta e Bacurau... Que eu acho que... Bacurau vai render... Só Bacurau vai render duas lives... É... Eu vou... Eu vou fazer um comentário geral aqui... Só pra resumir esses três filmes que ela falou... É... Cidade de Deus... Pra mim... O melhor filme da história do cinema brasileiro... Né... Assim... Tá ali batendo com Bacurau... Mas... Na live eu vou explicar... Por que que eu acho que Cidade de Deus é o melhor filme... Aí... Bacurau... Enfim... Mas pra mim... Pra mim o melhor... Cidade de Deus... O melhor filme do cinema brasileiro... É... Que horas ela volta... É um filme sobre... A elite brasileira... É um filme que eu acho que a diretora do filme... Leu muito da C. Ribeiro... Pra fazer aquele filme... Né... Tal... E... Enfim... É... O filme é... O retrato da elite brasileira... Aquele filme ali... É bem daquela forma... Né... E... Bacurau... O que a gente pode dizer sobre Bacurau... Iabe? Cara... Muita coisa... Eu não consigo resumir em uma palavra... Assim... Pra resumir o Bacurau... É... Eu diria pra você... Que eu entrei na sala... E saí em choque... Assim... É... É... Tipo... Eu saí da sala... Pronto... Eu fui ver o Coringa... Que foi depois de Bacurau... Né... Eu fui ver o Coringa... E aí o filme do Coringa... Você termina com as pessoas... Aplaudindo o Coringa... Né... E tal assim... E você imagina que Bacurau... Durante as cenas do filme... As pessoas aplaudiam o filme... Né... E ao terminar o filme... Assim... Você... Assim... Eu acho que a reação que eu tive vendo o Bacurau... Foi mais ou menos a reação que eu tive... Quando eu vi... É... Matrix... Muitos anos atrás... Né... Ano passado o Matrix passou no cinema... Matrix fez aniversário... Né... De 20 anos... E Matrix passou no Cinemark... Né... Então assim... A reação das pessoas ao ver Matrix... É aquela reação de... Poxa cara... Esse filme é muito foda... Né... Então foi mais ou menos isso a reação que eu tive... Quando saiu... Quando terminou o Bacurau... Eu lembro que quando eu saí do filme... É... Quem tava vendo o filme era o gigante... Né... Nosso amigo aqui... Que é lá do DCI da UFM... Das Artes... Alexandre... Alexandre... Tava saindo ele... É... Moana e a mãe... Né... E a gente olhava um pro outro... Assim... Sem reação... Né... Tipo assim... Sem reação mesmo... Porque... Foi uma parada... Muito sinistra... Assim... Eu nunca vi uma coisa igual... Que era no cinema... Né... Tal assim... Nacional... Entendeu... É... Assim... O filme que vai... Vai render muito ainda... Aquele filme ainda vai render... Vai render muito... Para não estar mal... Vai render muito... Porque realmente foi assim... Bom... Eu acho que o... A gente... Nós estivemos juntos... Numa palestra... Com duas atrizes... Que gravaram o filme... A Jamila Facuri... E a Dani Barbosa... E... Na real... O meu último consenso... Que o... O time... Que o filme foi lançado... Né... A sensação foi... Meu... De... Lavar a alma... O filme falou... Que a gente queria falar... E... Estava engasgado... E... E não... E precisava de alguma coisa... Que desse razão... Afinal de forçamento... Impacto... A nível... Nacional... E na real... A nível mundial... Porque foi muito premiado lá... É porque é assim... Cara... Por exemplo... Pode falar... Não... Não... É... É... Não... Assim... É... Eu lembro de uma... Assim... Eu lembro de uma coisa parecida... Né... Por exemplo... É um filme... Que até hoje... Se eu assistir 500 vezes... Eu vou sempre chorar... E vou sempre me emocionar... É... Por exemplo... O... Central do Brasil... Né... Tipo assim... Central do Brasil... É um filme que me faz chorar... Tanto pela história... É... Da Fernanda Montenegro... Com... O... O jovem... Né... Tal... Quanto... É... Pelas cenas... Né... É assim... E as cenas que eu acho que me tocam mais... No... 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 No Central do Brasil... São as cenas da pobreza... Né... Tipo assim... É... Quem viveu no Brasil dos anos 90... É... Aquelas cenas ali... Por exemplo... Da... Tem uma cena no... 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 No Central do Brasil... Que é uma cena clássica... Que é a cena do... A cena do... Da... Da... Bom Jesus do Norte... Que é quando... Eles estão na peregrinação deles... Pelo interior... E eles chegam... Na cidade lá de Bom Jesus do Norte... Que é uma cidade tiquitícia... Né... Na Bahia... E... Você vê... Assim... Uma devoção popular... Tão forte... Ao ponto de que a personagem da... Da Fernanda Montenegro... Ela começa... Ela desmaia... Ela desmaia... Né... E assim... Aquela cena foi gravada de fato... Numa procissão... Né... Então assim... Quem já viu procissões no interior... Né... E tal... E quem viveu aquilo nos anos 90... Né... Quer dizer... É... Você vê o quanto... O quanto era cruel... A pobreza que você tinha no Brasil... Nos anos 90... Né... Tipo assim... Não que hoje não tenha... Mas tipo assim... É... Você tinha situações de miséria mesmo... De saques... De... Quer dizer... Eu me lembro de uma seca... De uma reportagem da seca... Nos anos 2000... Que... Que era barra pesada mesmo... O que acontecia no Brasil... Dos anos... Dos anos 2000 pra trás... Né... Então assim... É... E assim... Por exemplo... Aquelas cenas me fazem lembrar... Por exemplo... Cruzeta... Que é uma cidade encravada aqui no interior... Do estado do Rio Grande do Norte... É... Assim... Cruzeta você ia... Era uma cidade que não tinha horizonte nenhum... Pra quem era da cidade... Hoje você vai... Cruzeta... Cruzeta tem fila harmônicas... Tem... Tem orquestra de música... Toda essa coisa toda... Mas... Nos anos 90... Eram pessoas pedindo socorro... Né... Tal... Pelas coisas... Então... É... Já o... Então assim... A reação de quando a gente vê o central do Brasil é essa... Né... No caso lá do... Do... Do Bacurau... É... Não se tá retratando o lance da fome... Nem da... Nem da miséria propriamente dita... É... E... É... Você vê uma população que reage... Né... Quer dizer... Acho que o que chama a atenção naquele filme... É... A maneira como... A gente quer reagir daquela forma... Eu acho que... Assim... O filme representa por isso... A gente quer reagir daquela forma... É bem isso mesmo... É bem isso aí... É bem isso aí... Né... Eu acho que a gente deixa pra comentar mais... Um vídeo... Um... Um... Só sobre esse filme... Porque assim... Rende... Muita coisa... Sim... 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 É... É... Assim... Eu diria de cara... De cara assim... Que... É... Porque assim... Por exemplo... Central do Brasil... É como eu já disse a você... Né... Ele foi um grande filme... Mas ele tinha tudo pra ser um grande filme... Né... Pelo orçamento... Pela... Tudo que foi investido no filme... É... Já Bacurau e Cidade de Deus... Eles são filmes... Que... É... Tiveram um orçamento reduzido... É... É... Com relação ao filme do... Do... Central do Brasil... E o... O... Cidade de Deus e o Bacurau... Também trabalharam com a ideia de... Usar atores locais... E transformá-los em atores... Então... Eu acho que... Tanto Cidade de Deus... Como o Bacurau... Tem esse mérito... Cada um... Cada um dos... Né... Uhum... Dessa forma... Eu... Eu gostei bastante... Assim... Foi... Os melhores filmes que eu vi na minha vida... De longe... É... Mais alguma coisa a tratar? Não... Tem... A galera quer falar de algum assunto aí... Galera... Vamos dizendo aí... Se vocês querem algum assunto aí... Você só quer falar... Que a gente... A gente fala aqui... Vamos aqui mandar os abraços... Né... E tal... Dona Kelly... Lílian... Lílian Nunes Kelly... Ou é Lílian Kelly Nunes... Agora eu não sei... Né... Então enfim... Lílian Kelly mesmo... Lílian Kelly mesmo... Né... Tal... Enfim... Desse... Desse jeito... Lílian você é de Equador... Né... Você... Lílian tá aqui... Ó... Egon entrou aqui... Egon é um grande parceiro meu... Egon é do movimento antifascista do Mecão aí... E tal... É... Gente muito fina... É igual o costume aí... Para os estados com camisão antifascista... E tal... Um cara que tem minha admiração... Muito grande mesmo... Né... É... Ah... E quem mais entrou aí... Que tem aqui... Gabi e tem Day... Assim... Eu não conheço essas duas... São suas amigas... A Dayana... A gente se conhece virtualmente... Né... O Lílian falou que aqui... Em Equador... É quase um Bacurau... É... Não... É... É... Equador assim... É uma cidade que... Que sofre muito... Por conta da exploração de Caolin, né... Né... Assim... Cidades que tem... Trabalhos voltados a essa questão do minério... É... São cidades de uma exploração trabalhista... Gigantesca, né... Quer dizer... É... Vários são os processos nas áreas do trabalho... Contra... Contra a questão... E... Deu uma traração... É... Porque a bateria aqui... Deu sinal... E... Existem algumas reportagens históricas... Feitas em Equador... Sobre... Sobre o lance da produção do Caolin, né... E... Inclusive... Inclusive agora recentemente... Nosso amigo Saulo, né... Que... Foi embora para o Paraguai... Estudar... Saulo... Ele foi... Ele fez a monografia dele... Sobre a questão da produção de Caolin... Né... Tal... E... É... Gente morre só... Aterrada... Essa coisa toda... Vamos... Kelly... Entra aí no vídeo... Para você falar um pouco... Desse lance do Caolin aí... Para as pessoas... Não sei se tem como colocar mais outra pessoa aqui... Eu acho que tem... Eu acho que é no máximo duas aqui... Duas, né... É... Pronto... Mas Kelly está falando aqui... Trabalha em condições sub-humanas... Né... Tal... Tem um... Tem um professor... Da UERN... De jornalismo... O professor Esdras Machazan... Que ele tinha um coletivo... Que era o Repórter de Rua... E eles chegaram a produzir... Que eram... Eles produziam grandes reportagens... Que misturavam... Textos, vídeos e fotos... E aí... Ele produzia uma... Uma grande reportagem sobre... Essa... Essa questão... E... Acho que... Disponível... Acho que no site... Repórter de Rua... Se procurar... E até ganhar o prêmio... Inclusive... Essa matéria... É... O Repórter de Rua... Foi bem premiado... O Repórter de Rua... Dois tipos de importância... Entraram aqui... Viu... Carlos Zenz... E nosso amigo Felipe Ramos... Pode crer... Felipe... Felipe é um intelectual... Aí... Uma pessoa... Incrível... Né... Zenz é... Zenz pensa comentário... Né... Eu quero transformar Zenz... Num mestre da cultura popular... Eu estava falando com isso... Com a esposa dele... Esses dias... A gente precisa reunir... Toda a trajetória de Zenz... Para elevar Zenz... A ideia de mestre da cultura popular... Aqui no Nordeste... Verdade... É que ele está falando aqui... Da questão do... 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 Fantástico que já teve algumas matérias... Né... E tal... Eu lembro que a Record fez alguma... É... Fez uma reportagem sobre... Né... E tal... Enfim... Né... É... O Brasil tem dessas ainda... Infelizmente... Né... O Brasil... O Brasil... Infelizmente... Tem dessas situações aí... Da exploração... Dona Clara entrou... A Clara... A Clara entrou aqui na live... Que legal... Mas olha... Clarinha... Dessa forma... Dessa forma mesmo... Né... É... A Clara... Ah... A Clara... A Clara já voltou da França? A Clara já voltou da França? Já... Pô... Faz tempo... Ah... Legal... Também estou com saudade... A Clara... Da gente comer uma pizza aí... Trocar uma ideia... É... Importante... É... É... Bem legal... Verdade... Verdade... É... Cara... Eu acho que... Não sei se tem mais algum... Alguma... Tratada... É só dizendo que a gente estava aí... Nessas lives... É... Espontâneas... Geralmente... Três da tarde... E... Podem sugerir assuntos aí... Que a gente... Comenta aí... A gente fala de política... Futebol... Música... O que você quiser... Olha o Jesse Van aí presente... Jesse Van... Grande músico... Grande fotógrafo... Gente... Gente muito fina... Né... E tal... É... É legal... Ah o Jesse Van... Obrigado aí... Pelo autarquismo... Né... Ele colocou aí... E tal... É... Isso é importante... A gente vai falar sobre o que no próximo vídeo... Já vai definir aqui... Rapaz... Eu acho... Eu acho que a gente pode falar sobre... Os três filmes aí... Que... Que... Que o Valesca pediu... Né... É... O Cidade de Deus... O Que Horas Ela Volta... E o... O Bacurau... E eu falo sobre mais dois filmes aqui... Que eu... Que eu escolho aqui... Do Acevo... Né... Tal... Tem um outro tempo... Ontem eu conversando com a nossa amiga Morgana... Sim... É... É... Veio um... Veio um assunto... Vai encerrar aqui... A gente vai reabrir... Sim... Sim... A conversa que vai apontar aqui... Que vai acabar daqui a 20 segundos... A... A live... Beleza... Beleza... Vou... De volta... De volta... Em dois minutos a gente tá de volta aqui... Então vocês não vão embora não... De volta...